Então né meninas, estamos aqui para fazer o meu primeiro tutorial de maquiagem Espero que vocês gostem, já vai deixando seu like E assim, nesse tutorial de maquiagem eu vou ensinar para vocês a como impressionar o boy Tá meninas, para vocês que querem chegar no boy E eu vou fazer o tutorial de maquiagem, tá? Então vamos lá Então né meninas, vamos começar aqui ó Com tudo as maquiagens Você tem que chegar assim no boy, tipo Eu tenho vida também, tá? Eu gosto de você Então Você vai chegar já tacando pó na cara dele, né? Vai jogar bem na cara dele, né? Que você tem um pozinho para passar Você vai pegar qualquer maquiagem Pega a maquiagem da sua mãe, vai lá e passa assim, olha na sua cara É mentira, tá meninas? Não façam isso, sejam bonitinhas, tá? Então passa qualquer coisa aí na sua cara de pó E meu cabelo tá me incomodando, eu não sei Eu não sei ser uma vlogueira Eu não sei Eu não sei ser um tutorial de maquiagem Minha cara deve estar muito branca Branca por causa da luz Então você vai passar o pó na cara toda, tá? Meninas, não tá mudando porcaria nenhuma Mas a gente vai confiar no pó porque é ele que salva a vida de todo mundo Então provavelmente vai salvar a minha vida também, né? Porque eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano Se não salvar a minha vida, eu sou um ET também Tem que passar no pescoço também, tá? Meninas, porque você não pode ir em algum lugar E passar maquiagem, não passar no pescoço também Nem que você faça um rosto no seu pescoço Você tem que passar maquiagem No pescoço Perfeito Não mudou porcaria nenhuma Mas você vai fingir que mudou alguma coisa Pra me deixar feliz, tá? Agora A maioria das meninas passam corretivo Passam muita coisa Eu não vou passar porque eu não tenho essas coisas, não Meu, eu tive que tirar essa sobrancelha aqui, olha Já tá nascendo uma monocelha Uh! Tá Foco Foco em tudo Então Nós temos aqui É... Blush Talvez não seja a hora de passar blush Mas eu quero Porque quem manda em mim sou eu, tá? Então Temos várias opções de blush Tipo, só três Mas tudo bem Vamos passar, né? Eu vou passar essa aqui mais escurinha Porque eu achei ela bonita Aí Era pra mim passar sim Mas eu passo do jeito que eu quero E eu quero impressionar meu boy Então eu tenho que falar assim Olha Eu tenho vida Meu rosto é colorido Meu rosto Meu rosto É meu rosto E... É, eu cuido dele do jeito que eu quero E você vai passar muita maquiagem nessa cara, tá? Menina Pra você chegar assim nele e falar Oi gatinho Tudo em cima Olha aqui Olha a minha cor da minha cara Olha Você passa em tudo Você passa em tudo, olha Passa na testa Na sobrancelha Passa, passa em tudo, olha Pra mostrar que você tem cor Passa até aqui, olha No pescoço Pra mostrar que o seu pescoço também tem vida Seu pescoço também merece, né? Seu pescoço não pode ser a coisa mais branca da face à terra Ou sei lá Coisa mais diferente É... Sei lá Tanto faz pra você Não precisa ser branco, tá? Olha meninas Como tá ficando Tá ficando bem igual Na moda, né? Porque as meninas de hoje em dia Usam umas coisas bem assim, né? Parece que levou duas chineladas na cara E agora, gente, olha A gente vai fazer um negócio Que tá super na moda pra fazer, tá? Uma diquinha aqui Diquinha natural da Maria, tá? Você chega assim, olha Com as duas mãos E você faz isso aqui, olha Você fica batendo no seu rosto Pra ele ficar bem vermelho Parecendo que você levou chinelada assim na cara Porque a maioria das meninas fica assim, olha Bem vermelho Parece que levou chinelada na cara Então Já que tá na moda Vamos fazer isso também, né? Aquelas coisas bem vermelhas Que assim, olha Vermelha Então vamos fazer Acho que já tá bom, olha Então, né meninas Agora a gente vai passar um É... Uma sombra Eu, sinceramente Não gosto de passar sombra Usando um pincel Então, eu vou usar o dedo mesmo, tá? Você pode usar a mesma coisa que eu Ok? E assim, olha Primeiro você vai pegar o Branco Você vai passar bastante No dedo Você vai passar aqui, olha No canto do olho, olha Pra ficar bem bonito Pra ficar iluminado Como as meninas falam Eu tô parecendo um palhaço doente a coisa, sério Passar bastante assim, olha Aí vai ficar bem branquinho Não sei se dá pra vocês verem Olha, eu não sei, ó Ah, eu odeio essa Que é a lâmpada do banheiro Ai, parece que entrou dentro do meu olho Olha ali que legal Entra dentro do meu olho É, meu olho está branco Ah, não Manchei a minha cara Mas vai ficar assim, olha Aí você vai passar um pouquinho aqui, olha No olho Porque depois a gente vai fazer um degradê Tá, meninas Aí você vai aproveitar Vai puxar um pouquinho pra cá, olha Ó Que linda que eu tô, né Bem iluminada Que nem as meninas falam Ó, as meninas Ó Gente, que chique Agora vamos passar Uma coisa escura Porque Tá na moda, né E a moda é a gente Desculpa Eu tenho que ver se tá gravando, né Então Vamos escolher uma cor bem escura A cor mais escura é essa aqui Mas eu acho que ela não faz nada De tipo mais escuro Ah, vamos passar essa aqui Porque ela parece ser bem escura mesmo Olha só Vamos passar com o dedo mesmo Jesus Maria José Vamos passar isso aqui com o dedo mesmo Porque Porque nós é raiz aqui Tá ligado? A gente não é Nutella, não A gente faz maquiagem Mas a gente não é Nutella A gente pode ser Nutella se quiser Mas eu não sou Nutella Eu sou raiz Ai, mentira Eu sou Nutella sim Ai Eu borrei a minha cara inteira Olha só Olha meninas Como tá ficando Se tu estiver gostando aqui do tutorial de maquiagem Deixa o teu like A gente vai fazer aqui, ó Um estilo gatinho, ó A gente vai passar o dedo aqui, ó Pra ficar bem gatinho Olha meninas Que lindo Já que a gente não tem lápis, né Nossa mãe não deixa usar lápis A gente usa sombra mesmo, né Sombra Olha que sombra magnífica, gente Olha que gatinha Olha que gatinha, gente A gente vai passar por aqui, olha Aqui também, ó Que magnífica essa maquiagem Fala a verdade Perfeito Estamos lindas, né Meninas Olha só Não sei se está dando pra vocês verem Se vocês não estiverem vendo a maquiagem Eu vou ficar muito chateada, olha Eu fiquei com a cara bem iluminada Agora o desafio vai ser acender essa lâmpada aqui Porque ela não me obedece Vou ter que mexer nessa lâmpada aqui, né Meninas Meio que a lâmpada estava quente Quase queimou meu dedo, né Então, né meninas Tivemos probleminha até Eu queimei o meu dedo E não consegui acender a porcaria da lâmpada Mas vai ficar assim, né meninas Vamos continuar nosso tutorial de maquiagem Sem iluminação eu acho que é melhor Dá pra vocês verem a minha make melhor Olha como eu estou gata Mas acho que não ficou muito escuro essa maquiagem aqui não Acho que está muito clarinha essa maquiagem Ó, vamos passar outra cor Vamos passar essa aqui, olha Essa aqui Pra ficar mais escura ainda Olha, gente Que cor linda Devia ter passado ela desde o começo Olha que corvinho, gente Olha Parece que eu levei um soco na cara Olha, isso vai ficar lindo Meninas Olha, tá super funcionando Essas dicas aqui que eu tô passando Pra vocês, olha Tô linda Olha só Você puxa até o final da cabeça mesmo É... Não era pra puxar até o final da cabeça Mas agora eu vou puxar até o final da cabeça Porque não tá na moda Mas a gente vai criar uma nova moda Que vai puxar até o fim E isso aqui tá mais alto que isso Então... Olha meninas como eu tô linda Se você quiser, você pode dar mais uma iluminada Olha Pra não ficar tão escuro, ó Aí você puxa um pouco do que sobrou aqui em cima, ó Tá magnífico Eu ainda tô com dor no meu dedo Porque eu queimei Eu peguei na lâmpada Eu fui desenroscar ela E tentar enroscar de novo Pra ver se funcionava Mas... Meio que eu queimei o meu dedo Porque eu estava usando a lâmpada E ela estava quente Agora, meninas Opa, meninas Então, tivemos mais um probleminha técnico Mas não faz mal Porque sempre tem probleminha técnico E aí tu pega um cotonete E você fica passando assim, olha Pra espalhar um pouco aqui, olha Pra ficar mais degradê, sabe meninas? Então, olha Vai ficar bem degradê essa maquiagem Se tiver saindo a maquiagem Você passa de novo, olha Faz mais degradê aí Olha, gente Que maquiagem magnífica Meu celular tá todo brilhoso Porque a minha mão tá toda brilhosa E eu passei a mão no meu celular Então, né meninas? Tô ficando muito linda Agora tá na hora do batom Mentira, tá na hora de passar O negócio de cílio Que eu não sei o nome Eu sempre esqueço Rímel, sei lá Aí você vai pegar Olha Vai ficar fazendo isso aqui, ó É isso que as meninas Ficam fazendo Então, ó Aí a gente vai fazer isso também Ó Elas ficam Elas ficam mexendo Assim, ó O que que eu tô fazendo Na minha vida? Então, meninas Olha, nem dá pra ver meus cílios Mas eles ficaram magníficos Eu não sei se aparece na câmera Mas eu borrei isso aqui tudo A minha maquiagem tá magnífica, né meninas? Agora a gente vai escolher um batom Tem roxo Tem Cheiro de trairente de melancia Esse batom aqui é novo É da minha mãe Olha, eu tô na maior indecisão da minha vida Tem um batom vermelho aqui Olha, eu acho que você deveria chegar no boy Com um batom bem chamativo Então, a gente vai passar os dois Já que eu estou na indecisão Um lado do rosto vai ser vermelho E outro vai ser roxo Tá, meninas? Então, vamos passar esse batom Tá, tá ótimo, tá ótimo Eu pensava que não tava gravando Se não tivesse gravando Eu ia me matar Mas tá Vamos primeiro passar o vermelho Só num lado do rosto Tá, menina? Hum Esse batom é muito cheiroso, tá, meninas? Ó, tá bem divididinho Então, né? Olha, meninas Ficou um batom muito lindo Olha Ficou super volumoso Aquele só Labro de Gisele Bint Nem sei se é ela Mas tudo bem E agora a gente vai passar o batom roxo Tá, meninas? Aqui, ó Borrou um pouquinho Não tem rolê Você só pega Senta num canto E começa a chorar Tá bom? Então, né, meninas? Tô magnífica, olha Perfeita Tô diva Então, né, meninas? Como vocês podem ver Minha maquiagem não ficou nem um pouco exagerada E ela ficou magnífica Olha Não sei se dá pra ver Meu batom Ficou com roxo Rosto e vermelho Agora, meninas Vocês não podem chegar no boy fedida, né? Então, eu vou ensinar pra vocês Primeiro, você pega um desodorante Oh, my goodness Você pega um desodorante Um desodorante Você passa assim, olha No sovaco, ó Antes você depila seu sovaco, tá, ó Você passa bastante Porque daí, ó Fica bem cheirosa, tá? Aí, você vai pegar um perfume Qualquer perfume, ó Você vai passar perfume na sua cara inteira Entendeu? Ai, gente Meu perfume acabou Então, eu vou passar esse aqui, olha A mistura, meninas Hum, meu olho A mistura fica magnífica Como vocês podem ver Ai, meninas Se desse pra vocês sentirem o cheiro Vocês iriam Vocês iriam amar Olha, esse arquinho aqui não é necessário Então, vamos tirar esse arquinho Gente, ainda tá meio molhado isso aqui Olha, vocês estão vendo que eu tô Bem tapeado Bem tapeada na cara, ó Bem gatinha Bem gatinha aqui, ó O boy nem vai se espantar Agora você vai pegar um brinco bem grande Pode ser o maior brinco que você encontrar Na sua casa Esse aqui não é o maior brinco Porque ele é meu E não é da minha mãe, tá? Mentira, ele é meu, tá? Então, né, meninas Você vai colocar um brinco gigante Não pode ser brinco pequeno Porque você tem que chegar chegando, né? E você não pode chegar com um brinco pequenininho, né? Você tem que impressionar o boy Chegar assim com um brinco enorme Ai, não tô acertando o buraco Pega a tarachinha Tarachinha na vermelha Gente, então Veio que eu estou Vesga aqui Eu não consigo acertar Pronto Olha, gente Como eu tô magnífica Eu ficaria mais magnífica ainda Se essa porcaria assim desse Mas não acendeu Olha, meninas Você chega no boy assim, olha Opa Então, gatinho Tudo em cima Porque eu tô tudo embaixo Porque eu sou baixinha Então, né, gente Esse aqui foi o tutorial De como não conquistar o boy Não façam essa maquiagem em casa, gente Eu fui improvisando a maquiagem E ficou horrível a maquiagem Sério, ficou muito exagerada E assim Ficou extremamente exagerada E meu suco ainda tá molhado Eu passei desodorante demais Mas tudo bem, né? Então, é o primeiro tutorial de maquiagem Que eu faço Assim, eu não sei fazer tutorial de maquiagem Peço desculpas Mas assim, foi tudo improvisado E então, tipo Era pra ser engraçado E ficou bem escura a maquiagem Agora eu vou ter que gastar A água inteira do mundo Pra tirar isso aqui Ou, sei lá Tirar Usar o O demaquilante Mas, sei lá Não sei se eu me atrevo A usar o demaquilante Mas então é isso, né, gente Desculpa Por mostrar Essa cara horrível Aqui pra vocês Mas eu queria fazer Alguma coisa, assim Que fosse engraçada, né? Tipo Um tutorial de maquiagem Engraçado Espero vocês tenham gostado Desse hashtag like amazing E realmente Eu não consigo mais acender A minha luz Ela é muito difícil Tipo Eu tenho que ficar apertando 500 mil vezes Pra ela acender E, tipo De vez em quando Quando a minha mãe Vê fazer uma maquiagem Ela me pede Pra mim Vim aqui acender Porque ela não consegue acender Ela não tem paciência E, gente Eu tô muito fedida agora Porque esses dois perfumes Não dão certo juntos Então é isso, gente Ai, ai Tchau Gente, essa maquiagem aqui Ficou muito forte Sério Ah, tô muito estranha É isso, tchau